Bem-vindos, meus lindos! Hoje o imóvel é um pouquinho diferente, um apartamento compacto. Vamos embora que a gente vai bater aquele papo, explorando um pouquinho aqui desse imóvel. Eita que muita gente pedia para trazer apartamentos. Eu disse, vou selecionar algumas opções bem interessantes, que em breve eu vou trazer muita coisa para o canal. Então fiquem ligados, pessoal! Gente, estamos sabe onde? Na Rua da Paz, que fica a duas quadras aqui da Avenida Beira Mar, a 60 metros praticamente da Avenida Beira Mar, bem pertinho do restaurante Copo Bambu, no apartamento decorado do Pier 430, que é um empreendimento, pessoal, que está em fase de construção. Conclusão prevista para o finalzinho de 2025. Então estamos aí há uns 18 meses, aproximadamente, para a entrega desse empreendimento. E é importante você saber que aqui você vai encontrar apartamentos entre 30 e 6 metros quadrados e 61 metros quadrados. Estitarizados é pequenininho, mas será mesmo que é pequenininho ou depende muito do modelo de consumo da gente, não é, pessoal? Gente, essa unidade que estamos aqui, ela tem uma planta bem especial. E você que está aí acompanhando a gente, gosta do Ceará, Pesquise um pouquinho informações sobre o turismo potencial do Ceará, que vocês vão ver que no finalzinho do ano passado saiu uma notícia, inclusive do Airbnb, que Fortaleza, olha só, que curioso. Curioso não, ela já sempre desempenhou sempre nos top 5 do país. Ela ficou em top 1 de opções, de buscas para passar férias, né? O pessoal passear aqui. Então o Airbnb fez essa análise e a cidade de Fortaleza, ela ficou campeã no período de de dezembro, por buscas e fechamentos de locações por temporada aqui na região. Eu lhe falo isso porque na conversa a gente vai botando uma reflexão aí com relação à potência que tem no mercado imobiliário para apartamentos compactos, né? Você que acompanha aí já entende um pouquinho disso. Mas vamos lá. Gente, logo aqui no acesso do apartamento a gente dá de cara com o quê? Sala de jantar, uma cozinha, olha que cozinha linda, toda projetada. Já temos aqui os eletrodomésticos, cooktop, temos também esses espaços da área de serviço com uma máquina de lave-seca. É muito importante em apartamentos compactos porque ela já sai seca aqui, então dependendo da máquina você vai conseguir desenvolver um bom papel também nesse cenário. Olha a solução que foi feita aqui, pessoal, nessa bancada em granito preto para você poder lavar o espaço de lavar aqui. Então você tem essa pedra esculpida e ficou muito legal com esse acabamento aqui em metal, na verdade. Bastante armários, foram utilizados elementos amadeirados, vidro também aqui, granito preto, tom cinza também nesse tipo de projeto, projeto de iluminação. Olha a solução que temos aqui, olha como ficou legal para você colocar itens de limpeza, vassoura, os itens aqui sabão em pó, que é dedicado para a área de serviço, né? E ficou oculto, bem organizado. Apartamento compacto também eu vejo que é isso, eu já morei em apartamento pequeno e você aprende a desapegar de muita coisa que acaba que ao decorrer da vida da gente, da jornada, a gente vai se tornando quer queira, quer não, acumulando coisas que você nem utiliza mais, vai deixando ali de lado e tal, etc. E é apartamento compacto que você vai desapegando, vai tendo um sentimento um pouco mais minimalista, né? Essa unidade, como falei, ela tem 53 metros quadrados, ela é uma das opções de plantas e ela é uma planta coringa que vocês vão entender já já. Chegamos no banheiro e esse banheiro aqui, pessoal, ele é reversível com a suíte, né? Principal, ele é o banheiro da suíte principal. Então temos aqui aproximadamente 3.5 metros quadrados. Observe aqui o material que já foi utilizado. Você consegue puxar aqui o espelho, olha como ficou legal. Metal, iluminação também, muito massa. Gostei de verdade. Temos aqui o porcelanato cimentício também. Mesa redonda de 4 lugares. Olha o Luquinhas aparecendo ali. Dá um tchau, Luquinhas. Ele fica meio tímido. E você que tá aqui agora e não conhece o Luquinhas, siga ele aí nas redes sociais. Lucas Freire Filmes, não é isso, Luquinhas? É. É, isso aí. O Luquinhas, gente, é meu sobrinho. Morou comigo 2 anos. Já tá morando só já tem um bocado de tempo, né, Lucas? Quem acompanha a gente lá atrás sabe mais ou menos a história. Acompanha a gente no Instagram que vocês vão ver um pouquinho do dia a dia. E, pessoal, o espaço da sala de jantar, olha só, temos uma teveira aqui com 60, 75 polegadas. Pelo que eu visualizo, você tem um sofazinho aqui pra 3 lugares. Ficou muito confortável. Eu adoro esse tipo de projeto, olha só, com palhinha italiana. Então você percebe que você tem um conforto e um cenário. Para quem? Um casal, não é verdade? Um casal que não pretende ter filhos, tem um pet, você consegue ficar confortável aqui também. Idosos, pessoal. Já vendemos apartamentos pra pessoas idosas que estão em outra fase da vida e querem ter um apartamento prático com baixo custo de manutenção, bem localizado, né, tem um espaço confortável pra fazer uma caminhada na beira-mar aqui, bem pertinho. Então, assim, a gente já vendeu o apartamento pra esse tipo de público. Cada família tem uma sua necessidade e tem um estágio da vida. Alguns querem mais espaço, outros querem menos espaço. Então, não por acaso está em crescimento essa demanda de apartamentos compactos. Não somente aqui, em grandes centros urbanos, como o caso de Fortaleza, mas por Brasil, por um todo, né. Mas aí entra a expertise de mercado pra você saber onde entra e onde pode ganhar dinheiro no bolso e potencializar ainda mais a valorização da propriedade. Olha que legal só ficou essas portas aqui de correr pra você fechar, né, fechar a suíte, dividir os espaços. Olha que legal. Deixa eu puxar aqui só pra vocês olharem aqui como é que vai ficar. E aí, dividiu o ambiente da suíte principal com a sala de estar. Isso tudo em um espaço com 53 metros quadrados, que ainda tem um outro, o quarto aqui que vocês vão entender. E falando em nossos parceiros, pessoal, conheça uma Solucione, uma empresa com mais de 20 anos no mercado onde você vai encontrar tudo pra cuidar da sua casa, do seu condomínio. E se você possuir algum imóvel em campo, tenha certeza que você vai encontrar todos os equipamentos e materiais pra poder atender e cuidar, é claro, do seu patrimônio. E se você tá construindo sua casa, tá naquela fase que você precisa de esquadrias em alumínio, pode contar com a Balks Esquadrias, faz parte do grupo Metaloc, uma empresa super tradicional e respeitada em nosso mercado. Lá, pensou eu, em esquadrias de alumínio, eles vão ter a solução pra lhe atender. Não poderia faltar, gente, a varanda. Olha que varanda legal. Temos um metro e meio aqui, um metro e quarenta, aproximadamente, de largura, por uns seis, cinco metros, cinco metros e pouquinho de comprimento. Um espacozinho que você, tranquilamente, você vai poder recepcionar, fazer um churrasco. Já temos uma cervejeira, temos uma bancadazinha gourmet, temos aquela churrasqueira aqui que gera, não gera fumaça, né? Você consegue trabalhar ali, fazer um churrasco bem confortável na sua casa. E aqui, a área da suíte master já foi inserido. Olha só os armários que temos aqui, né? Pra você colocar. Bastante armário aqui também, superior, armário inferior também, temos esses gaveteiros. Você pode também, pessoal, não sei se é o caso dessa cama, utilizar aquelas camas, baú que você consegue deixar ela retrátil e inserir ainda mais itens aqui dentro, por baixo da cama. Ou aquelas camas com gaveteiro que você pode inserir também outros itens pra ocupar menos espaço no apartamento. E aqui, é o mesmo banheiro que a gente acabou de acessar. Então, ele é reversível. E aí, vocês já entenderam mais ou menos o contexto e sabem que, naturalmente, imóvel é localização. Concorda comigo? Concordo. E quando você está numa localização premium, tende a o quê? potencializar ainda mais a propriedade. É uma verdade de mercado e não tem como mudar essa realidade. Você quer estar próximo de locais privilegiados de uma cidade? Eu quero. Você não quer? Então, você tem que refletir isso daí. Quando você está dentro de locais privilegiados, sabendo o tipo de imóvel que você tem, seu imóvel vai ser potencializado. Então, por isso que eu apertei na tecla da locação por temporada, porque eu sei que tem gente do Brasil todinho assistindo aqui o canal. eu tenho clientes que já adquiriram apartamentos com a gente em outros estados, adquiriram aqui também. Clientes de outros estados que já adquiriram aqui também, entendendo o potencial do Ceará, entendendo o potencial da capital Fortaleza. Então, pesquise, pesquise sobre turismo que você vai ver os números aí. Então, estamos na capa do Gol, você sai caminhando aqui, está na Avenida Beira Mar, vou botar algumas imagens aí para vocês verem. e você pode sim botar um apartamento desse para locação, rentabilizar por locação, tanto por locação fixa quanto por locação por temporada que você vai botar seu dinheiro no bolso e não tenha nem medo disso daí. Então, pessoal, prestem atenção nessa reflexão. Esse apartamento, 53 metros, ok? Ele está caracterizado no ambiente deste quarto como um segundo apartamento, só que em formato de estúdio, ou seja, transformou um quarto para isso. E é possível fazer aqui nesse condomínio, é uma possibilidade desta planta. Perceba que aquela porta ali, ela dá acesso ao corredor, como aquela porta que vocês acabaram de entrar, elas ficam conjugadas uma ao lado da outra. Mas aqui, você tem um banheiro, tem a área da cozinha, sala de estar, a TV, e temos aqui um espaço de escrivania e uns armários. Onde esse sofá é um sofá cama, ou você pode botar simplesmente, dependendo do projeto que você fazer, uma cama retrátil. Concorda comigo? E ainda temos uma varandinha que fica aqui desse outro lado, olha só. Temos uma varandinha aqui pequenininha, com espaço de contemplação para tomar um chope, tomar um vinho, e você curtir. Mas, Tales, isso aí, pode, pode, meu amigo. E aí que entra o lance da planta coringa. Você pode morar lá nesse apartamento que você acabou de ver, e nesse quarto, você ter um espaço para rentabilizar por locação. Então, você cobra aqui uma diária, a pessoa vem, vem curtir a Beira Mar, vem curtir Fortaleza, Beach Park, curtir as praias do Ceará, e ela está na localização mais prêmio da capital Fortaleza. Não, Tales, que está inventando, são números, você está aqui caminhando aqui ao lado. Percebe o potencial que tem aqui? Você pode muito bem acomodar duas pessoas de forma muito confortável aqui no ambiente desse, pessoal. Já temos a cozinha montada, temos aqui o cooktop, chá por unição, temos o frigobar, o microondas, temos armários aqui também, olha só, para você colocar itens para esse ambiente aqui de serviço e da cozinha. Temos aqui também um banheiro com 3 metros e meio, olha só, toda a solução, ambiente confortável para você potencializar. Então, concorda comigo que com um apartamento você consegue ter, é como se você tivesse dois apartamentos. Então, é isso. Botou uma fechadura digital, alguém responsável para fazer limpeza, manutenção, você consegue rentabilizar aqui e se não for suficiente você rentabiliza o outro ou rentabiliza maior com um só. Ou locação fixa, anual, ou locação por temporada também, que como eu disse, está em crescimento, não por isso, o crescimento também para apartamentos compactos. E, além de você estar próximo do principal cartão postal daqui de Fortaleza, pessoal, o condomínio, ele oferece simplesmente tudo aquilo que pessoas jovens, pessoas que buscam empreendimentos modernos vai encontrar. Desde bicicleta compartilhada, você vai ter espaço para o mercadinho para você comprar aquelas coisinhas que faltam no dia a dia, você vai ter uma academia com 100 metros quadrados assinada, sabe por quem? Pela jogadora de vôlei, a Sheldra. Vocês devem conhecer, se não conhecem, pesquisem aí no Google. Então, equipamento campeão, área gourmet, área para salão de festas, você vai ter espaço para o seu pet, eu vou colocar aqui as imagens e na descrição do vídeo você vai ver tudo sobre esse empreendimento, inclusive valor a partir de. Eu não vou mencionar no vídeo o valor porque se você está chegando aqui agora, o mercado imobiliário ele é assim, né? Então, o valor que eu passo hoje para você, daqui a um ano e meio, dois anos, não vai ser o mesmo valor, tenha certeza disso. Então, quer receber mais informações, entre em contato conosco, vou deixar o número aqui passando, passe um WhatsApp que a nossa equipe vai falar com você para apresentar cada detalhe desse projeto. Então é isso, meus lindos, espero que vocês tenham gostado desse apartamento, não se esqueçam o metro quadrado mais valioso, é aquele que se encontra as pessoas que a gente ama, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal porque toda semana tem vídeo novo. Valeu, tchau!